Bora lá? Treino de quinta-feira, tá? Então, como que a gente vai fazer? O aquecimento de hoje, vocês vão no time de vocês, setar 3 rounds aí de 1 minuto com 40 segundos de descanso, perfeito? Então, o que que a gente vai fazer? Então, a gente começa com 1 minuto fazendo spidens, ok? Uns 40 segundos, que são hipoteticamente de descanso, vocês vão fazer movimentos de single leg deadlift. Podem pegar kettlebell, podem pegar dâmbulo, tá? Vão alternando 2, 3 repetições pra um lado, 2, 3 pro outro lado, tá? Até completar esses 40 segundos, perfeito? No segundo set, 1 minuto fazendo frog hops, vou mostrar aí no vídeo pra vocês, e 40 segundos fazendo russian swings, tá? Pega kettlebell até a linha do horizonte e volta, perfeito? Em terceiro set, 1 minutinho fazendo mountain climbers, tá? E 40 segundos fazendo double push press alternados, tá? Então, vocês podem fazer 3, 4 repetições do mesmo lado, 3, 4 do outro, durante 40 segundos. Esse é o aquecimento de hoje, quinta-feira, perfeito? Tchau! Tchau! Olá, pessoal! Bom, o trabalho técnico de hoje, tá? Trabalho de fortalecimento de inferiores, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dois movimentosinhos, um é um tempo squat, serão 3 sets e 5 repetições. E a ideia do tempo squat é o seguinte, vocês vão contar 5 segundos descendo, vai fazer uma pausa de 10 segundos embora, um lá embaixo, tá? E vai sair explodindo. Vocês podem usar um dumbbell, um kettlebell, tanto faz, na posição de front rack, tá? O segundo movimento que a gente vai fazer, reverse landes com twists em posição, com kettlebell em posição e um hang clean, tá? Então, serão 3 sets de 8 para cada lado, tá? No vídeo vocês vão ver como que esse movimento é executado, perfeito? Galerinha, o ódio é de quinta-feira, tá? O que a gente vai fazer? Por tempo, o menor tempo possível, tá? O esquema de repetições, 27, 21, 15, 9 repetições de lateral hurdle jumps e alternando com sempre 30 repetições dos seguintes movimentos, tá? Dumbbell, kettlebell, push press de um lado, tá? E vai alternando com lateral hurdle jumps, depois push press do outro lado, depois lateral hurdle jumps, e aí o woodshop, 30 movimentos também de woodshop do lado direito, alternando com lateral hurdle jumps e woodshop do lado esquerdo, tá? Um pouco complicadinho o lance das repetições, mas presta bem atenção, é simples memorizar isso, ok? E é isso aí, bom treino a todos! E é isso aí, bom treino a todos!